Você está pensando em fazer aquela imagem com um drone? De fundo você está vendo um barulhinho? Aqui temos um drone especialmente para você. Daí de casa, você quer fazer a imagem espetacular do seu comércio? Entre em contato com a Lagoa TV pelo 999303734 ou entre em contato 36722835. Aproveite essa oportunidade. Por que a gente precisa tomar as vacinas se algumas doenças já estão erradicadas no Brasil? Com a vacinação, conseguimos erradicar algumas doenças graves como a varíola e a poliomielite. Mas isso não significa que estaremos livres delas para sempre. Para que essas e outras doenças não retornem ao nosso país, é importante proteger nossas crianças. E a forma mais segura e eficaz de proteção é a vacinação. E é por tudo isso que está aberta a temporada de vacinação contra a poliomielite e o sarampo. De 6 a 31 de agosto, todas as crianças de 1 a menores de 5 anos de idade devem tomar as vacinas. Mesmo as que já tenham sido vacinadas. Procure uma unidade de saúde e não se esqueça de levar a caderneta. Com proteção as doenças não voltarão. Música Música